Música Barragem do Rio Tapuio aqui de Alto Alegre do Maranhão Agora a tardezinha Hoje 24 de fevereiro de 2018 E esse vídeo vai para o nosso canal no Youtube Música Canal da Cidade Alegre Boa tarde Música É isso aí, se aproxima no Churra Música Você ouviu o trovão E esse vídeo é para o nosso canal Da Cidade Alegre Quero um vídeo aí para você aí Sentir o clima Aqui da barragem do Rio Tapuio De Alto Alegre do Maranhão Muita gente bonita Você precisa conhecer o nosso Rio Tapuio Muita gente bonita Muita gente bonita Aqui na barragem do Rio Tapuio Música 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 E aí, amor? Té, amorado.